Joga um duo comigo? Que era o que você tá? Rodinho, pega a Challenger. Não, não quero. Que era o que você tá, molequim? Bronze 4? Mas você joga de ângulo, pô. Como é que a gente vai fazer? Bom, deixa eu jogar com o molequinho, então. Deixa eu botar uma conta aqui, Elo baixo. Jogar com ele. Qual o nome da sua conta aí? Deixa eu... Acho que é Fael alguma coisa. Mas peraí, você... Vai dar conta que você tava jogando lá no Discord aqui, ao vivo, pô? É que eu tava na partida. Você quitou? Não sei. Não! Volta lá, depois nós joga, doido. Vai postar você jogando Resident? Vou agora no canal Rodinho, tá? Vai ser a gameplay completa, mano. Tô querendo muito zerar no profissional. Abra live com o cara aí na Twitch. Rodinho. Você vê lá, você vê quem tá na live aí, isso. Aqui, ó. Começou, começou. Então vai, beleza. Ó, 51 segundos, você vai pôr a box aí. Põe 51, vai, põe. Ajuda, fala assim, ajuda a Red. Vai, assim, vou bot level 3. Fala rápido. Isso. É, tem uma bolha aqui, ó. Isso, põe aí, ó, 3. Os caras não vão te ajudar, é isso mesmo? Então não põe perto do Red, não. Põe um pouco mais longe. Põe nas florzinhas aí da pedra aí, ó. Não, um pouco pra direita. Aqui, ó. É, não era aí, não, tá? Era um pouco mais perto do Red. Vai, bate aí. Bate aí, não gasta em golpear, não. Quer que coloque vocês na caixa de gravação? Não. Porque lá não dá pra extremar. Meu Deus, a Zara foi lá, velho. Calma, calma. Bate aí, usa o quê? O Red tá aí. Uau, tudo bem. Leva pra outra box. Vai, leva pra outra box. Tô tentando levar. Tô tentando levar. Espera, espera, espera. Isso, vai, vai levando, vai levando de novo. Senão não vai ativar. Vai, leva lá. Não. Ô, desgreta, melequim. Não põe box, não. Bate nas costas. Faz as pedras agora. Não põe a pedra. Faz a pedra, pula aí. Dá dois auto-ataques, não gasta em golpear. Aí, gasta em golpear agora. Isso. Bate no outro. Isso. Bate no outro que vai nascer agora. Como é que tá a vida? Finge que vai sair, finge que vai sair. Ixi, mas já te viu, será? Não, pode jogar pelo rio. Pode jogar pelo rio, os caras não te viram. Calma, não. Ah, ainda por aí, não. Aí. Aí. Auto-ataque, é. Boa. Sai fora, sai fora, sai fora. Deixa a box aí. Você tá chiquei, mano. Foi dela, né? Dá B daí mesmo. Dá B daqui que não tem ward daí, não. Dá B, dá B rápido. Não, vem com o mectalmide. Vem com o mectalmide. Vai lá no mid, vai lá no mid. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pera, pera. Ele tá na wave. Vai, usa o quê? Joga a box longe. Onde ela vai fugir? Bate. Ela vai stunar. Calma. Errou. Calma. Aí. Morreu, morreu, morreu. Boa. Aronguejo top, rápido. Aronguejo top. Faz rápido o aronguejo, mano. Qual que é o aronguejo? Que o cara já vai fugir o Malfit. Não tem como você ajudar ele. Estoura o trink e a gente vai fazer o aronguejo bot. Pula pela parede aí. Isso. Por que você indo por aí, pô? Vai do jeito que você tava indo. Dá pra jogar de novo, vai. Joga a box lá onde ela vai fugir. Bate, bate, bate. E aí. Tá vendo? É o que eu falo, ó. Box lá onde vai fugir. Bate mais uma vez, faca. Boa. Ó o bot lá, ô, melequim. Você não tá vendo a treta. Eu não sei como é que tá a vida do cara. Como é que você vai me engancar o lugar se não que você não tá vendo a vida do cara? Puxa a wave. Pega XP. Pega XP disso aí. Pega 6. Pega 6. Vai aí, dragão. Vai fazer solo. Posseu no clone. Ah, meu clone. Boa. Joga a chaga box pra fora do pit. Isso. Aí a gente tá vindo. Eu pulo na tela? Droga de posição com o clone. Joga no lado de lá. Não usa o Q, tá? Aham. Joga o clone. Deixa o clone batendo. Isso. Ou usa o Q pra fugir do pit. Se eles não copiarem, hein? Se eles não copiarem, não esquece. Vai. Isso. Sai fora. Boa. Pedra Red da B, tá? Foga no arauto agora. Ele vai querer fazer o arauto se pá. Vai. E pá, descobre mesmo, tá? Coloca o clone atrás, velho. Ó o mazeri. Calma. Pô, bateu no mazeri. Bate nele, velho. O clone tudo. Não, não usa o que não, velho. Não faz essa cagada não, molequinho. Trolei. Não faz isso, não. Não faz isso, não. Porque ele vai saber qual que é o verdadeiro quando você fica em IV, pô. Tá correto. Esse cara vai morrer. Vai ser caipado. Não, ele tem ult. Ele pode usar. Não tem, mana? Saiu vivo. Morreu. Pode fazer. Pode fazer. Pode fazer esse arauto aí. Vai. Não usa o quê, não, né? Não. Joga isso. Joga box aí. Isso. Pra zonear. Se ele vier pra cima de você, velho, você usa o ult. Vai lá, vai lá. Usa o ghost. De novo, começou errado no Mastery. Uta, 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 uta. Você demorou a ultar, tá? Você deu essa aqui pro Mastery, pô. Você tem que parar de ficar usando o seu o quê, mano. Quando o cara tá ultado, o Mastery tá ultado. Você não pode usar o seu o quê quando você usa o seu o quê e bater no Mastery. Senão ele vai te matar, pô. Vai andando. Vai andando normal. Vai andando normal. Ela sabe que você vai vir aí. Tem coisa. Usa o golpear nela. Usa o golpear. Beleza. Espera o... Dá o o quêzinho. Agora bate. Pronto. Faca. Pode ultar. Que merda, velho. Ele demorou pra o quê? Cara, se você esperasse um pouquinho, você matava ele. Por quê? O seu quê voltou. Então, velho. É o que eu falo. É saber... É saber controlar o cuidado das magias, velho. Entendeu? Madela, por que o Mastery tá no Zeva na minha frente, velho? Porque ele tem 20 de par, né? Por que ele tá na sua frente? Mastery. Porque o Mastery... Ó, você tá vendo a treta. Você poderia estar matando alguém lá, velho. Acorda, velho. Eu tava vendo. Eu não mato. Puxa o midi. Puxa o midi. A manhã vai dar B. O cara tá morto. Não. Bate da torre. Bate da torre. Joga box. 20 minutos. Nós tá no inibidor. Isso. Pra você ver que alegria que é. Tem três botes. Mas acontece que não vai dar tempo pro dragão. Falta 10 segundos, ó. 1x0, mano. Meu Deus. Mabou, velho. Ô, Digo, o time tá mamando lá, velho. E agora? Eles tão mamando porque vocês já levaram o midi. Não era pra tá no midi, entendeu? Por isso. Era pra verdade. Olha só. O que que era pra ter feito? Pra todo mundo ter dado B, comprar item e barão. Entendeu? Escreve aí. Era dar B e ele é barão. Coletora, tá? Olha aqui. A mão tem me encerrado ali, ó. Opa, espalha de barão. Dá uma olhada. Dá uma olhada rápido. Vai lá, vai lá, vai lá. Espalha de barão. Espalha de barão. Espalha de barão. Vai logo no barão. Uta, uta. Boa noite, rodelo. Uta, uta. Não, uta. Uta, que dá o quê, velho? Você não precisava usar o quê nessa luta, velho? Você se matou, mano. Uta. Uta. Eu achei que era pra lutar. Não usa o quê na teamfight, velho? Era pra lutar. Você não usa o quê numa teamfight de chaco, paixão? Você mataria os três ali, tá? Se você pega em uta na hora que eu falei, você mataria a um. Ficava invisível, matava o outro. Ficava invisível, matava o outro. Numa teamfight dessa, você usa o ult pra fugir, porra. Tá rolando o treco. Tem que ir lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Cara, essa é muito chata, velho. Não usa o golpear, tá? Não usa, não usa. Usa o ult. Beleza, joga o clone no asteria e joga a box aí no chão. Joga a box no chão, pelo amor de Deus, velho. O que eu faço aqui? Vira nele, vira nele, vira nele com o golpear. Dragão, tá? O que que eu faço aqui? O que que eu faço aqui? Desgrita, velho. Joga a box aí do lado de fora. Isso. Boa. O que que ele faz? Vamos lá, treta de novo. Treta toda hora nesse elo. Que coisa mais feia. Vai lá ajudar esses caras, velho. Vai lá vendo como é que tá lá. Ajuda, ajuda. É GG. É GG. Vai pro mid. Mano, a gente tem que tá longe. Que que ela tá perto, velho? GG, 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 GG. Só limpa a wave, limpa a wave. Dá pra você matar essa jinx, mano. Aí você trolou. Aí você trolou pra caceta, filho. Pode sair fora. Mete o pé, chulé. Mete o pé chulé. Que time porco, PQP. Todo mundo com o ulti, chatinho. O time é porco. Aí você trolou pra caceta. Tava na cara que eles iam ir aí, né, velho? Se eles estavam no mid e a Diego Topside tá viva, de onde que eles vão? Vocês acham que eles vão pra onde? Vai pro top rápido? Vai pro top rápido. Manda sinal de alerta. Manda sinal de alerta pro seu time no mid. Manda várias. Manda várias. Manda várias. Rápido, rápido. Bate, 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 bate. Joga faquinha nessa catapa. Meu Deus, o time tá lutando. Que desgraça pelada, velho. Na moral mesmo, velho. Comprou o consumível. De onde que minha cal foi errada? De ele puxar o top e juntar dinheiro pro Gumi. O time tá rápido. Não deu, velho. Não, de onde que minha cal dele puxar o top pra pegar o dinheiro do Gumi e da B foi errada? Vocês tão loucos, velho. A cal foi ótima. Acontece que ele mandou o sinal pro time dele não lutar e o time dele lutou com um a menos. Faltando 40 segundos pro dragão nascer. Quem joga abaixo do diamante é podre, é horroroso. Os caras são perdidos no jogo. Eles jogam no automático. aqui provavelmente você perdeu o jogo, tá? Seu time é muito ruim. Vou ter o que fazer. Cara, vai nesses caras. Tô chegando. Aperta tá pra ver o negócio. Como é que tá o sinal dos caras? Tiga segurado aí. Todo mundo for verde. Todo mundo for verde. Aí ganha quem errar menos, velho. Tenta ganhar tempo no mid. Ganha tempo no mid. Ganha tempo no mid. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nossa, cuidado, Anasa. Ó, esche, 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 esche. É, você teve medo aí, na verdade, viu, pai? Já era. É GG dos caras, mano. Sai fora, sai fora, sai fora. Dá o quê? Dá o quê? Que vai fazer o quê nem você? É, é o seguinte. Você tava dependendo muito de eu dar a cal pra você, sendo que eu tô tendo que ensinar meu filho aqui a... A tarefa aqui. Quando eu não tiver te dando cal nenhuma, faz o que você acha que dá certo. E aprende com os erros. O bagulho que eu já tô ligado. O quê? O quê é só ir... Você pode usar o quê pra pular de uma parede pra outra na sua jungle? Assim, porra, eu não vou tomar invadir aqui, eu acho, velho. Pronto, você usa o quê? Chat, o hotel, ela tem fimose. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.